Muito bem, vamos lá, vamos tentar resolver agora o dia 3 do Advent of Code. Então, de novo, não sei como vai ser, estou gravando aqui sem ter lido nada antes. Vamos abrir e ver o que acontece. O Rucksack é um backpack, tá? O Rucksack é um backpack. O Rucksack é um backpack. Vamos pegar essa aqui. Vamos lá. 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 Babesteps né, vamos ver se sobrou uma linha em branco em baixo, se eu fizer diferente. Corta o script, aí matei a linha em branco, legal. E aí ponto strip. E aí ponto strip. Tem os itens aí A e B. Vou transformar B num sec. Vou fazer direto aqui, né? E aí 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 E aí, agora acertei, vamos para a parte 2. After we finish the final, ah, come to another issue. Ah, come to another issue. Thank you. 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 23 segundos para esperar 23 eternos segundos para esperar E aí Oh, that's the right answer Ok, beleza Então vamos compartilhar aqui no Twitter Tá lá Pareceu o Bolsonaro do Twitter Vamos lá Então olha só Vou explicar essa aqui O primeiro exercício era pegar metade de cada string separar string metade para cá metade para lá e encontrar o item que se repete nos dois lados e encontrar o valor da prioridade desse item seguindo lá aquela ordem de A, D minúsculo, depois de A, Z maiúsculo O segundo exercício era encontrar a cada três itens encontrar qual é o item que se repete nos três Então a cada três linhas aqui tem uma letra que se repete No caso desse cara aqui deixa eu ver acho que é o L maiúsculo tem L maiúsculo não, não sei Bom, o computador é bom nisso eu não Mas eu preciso encontrar qual é a letra que se repete e aí calcular o valor da das somas dessas letras também segundo aquela ordem Então eu estou varrendo os itens aqui olha só e colocando esses itens numa lista G vendo aqui a lista G colocando já convertendo para set para depois ficar mais rápido de fazer os fors aqui e tal e aí se o land G for 3 quer dizer cheguei no final de um grupo aí eu faço o processamento procuro para cada item no G0 eu procuro se ele também está no G1 e G2 se tiver eu adiciono ele no found depois para cada Z em found eu vou lá e imprimo mas calculo o total e aí no final de cada grupo que é o que eu tinha esquecido de fazer na primeira vez por isso eu errei lá coloco G igual a lista vazia isso aqui recomeça a contagem para o próximo grupo beleza? um algoritmo é simplesinho é isso aí na sequência eu vou resolver o próximo mas vou dar uma pausa aqui para ficar o vídeo separado lá então vai estar no canal aí vai subir os três na sequência até já